Olá pessoal, hoje outra vez com nossas perguntas e respostas. Nosso amigo Victor nos perguntou se as pastas oligenosas têm que ser aquecidas com os demais ingredientes. Essas pastas estavam falando, sei lá, de pastas de frutos secos, pistache, avelã, nozes, castanho do caju, etc. Agora, digamos que eu já ouvi falar vários sorveteros lá na Itália que, por exemplo, a pasta de avelã não tem que ser aquecida, que se coloca uma vez que a mistura dos outros ingredientes esfriou e tal, porque o sabor é mais acentuado depois e sinceramente eu fiz provas já e usei já aquec todos os ingredientes junto com a pasta de avelã, por exemplo, e através de uma base, por exemplo, uma base, uma carta base já fria, colocá-la aí dentro, que não seria acusada nesse caso, não encontrei toda essa diferença. Quero falar que às vezes no nosso mundo tem muitas legendas, ou seja, de coisas que se falavam há muitos anos atrás, que hoje em dia não tem mais sentido. Por quê? Porque hoje em dia o sorvete se estudou, seja quimicamente que fisicamente, e muitas coisas não têm sentido. Eu já ouvi falar que o creme de leite tem que ser, durante a pastorização, tem que ser colocado na fase de resfriamento, porque não tem sentido quimico isso, porque se não o sabor é a gordura, etc., não tem nenhum sentido. Já, por exemplo, antigamente o álcool se colocava no final, antigamente, até eu fazia isso até 3 ou 4 anos atrás, que o álcool, no sorvete alcoólico, a parte alcoólica se colocava no final da receita, quando ainda, quando estava produzindo, e quando era quase produzido, aí se colocava aos poucos. Hoje em dia falo que não tem sentido isso, porque, obviamente, eu também, estudando, olhando coisas, e isso também não tem nenhum sentido. Ou seja, que tem muitas lendas nesse mundo, e não podemos acreditar tudo o que falam por aí. Beleza? Obrigado pela pergunta, nos vemos na próxima. Tchau a todo mundo, nos vemos na próxima pergunta.